Olá aluno, hoje aula de inglês, assunto, minha família e novos amigos. Em inglês, my family, new friends. Aí faz parte da família, os nomes da família, em inglês. Minha família, my family, vovó, grandmother, mãe, mother, irmã, sister, vovô, grandfather, papai, father, irmão, brother. Vamos continuar falando agora sobre as cores. Vermelho, red, laranja, orange, amarelo, yellow, verde, green, azul, blue, roxo, purple, preto, black, branco, white, cinza, grey, rosa, pink, marrom, brown. Continuando a aula. Vamos falar muito. Os números. Numbers. Número 1. 1. Número 2. 2. Número 3. 3. Número 4. 4. Número 5. 5. Número 6. 6. Número 7. 7. Número 8. 8. Número 9. 9. Número 10. 10. Número 11. 11. Número 12. 12. Número 13. 13. Número 14. 14. Número 15. 15. Número 16. 16. Número 17. 17. Número 18. 18. Número 19. 19. E número 20. 20. 20. 20. 21. 21. 22. 23. Green Pink One Two Three Four Five Red Light Blue Yellow Green Pink Pink Agora vamos falar das frutas em inglês. Morango, cranberry, uva, grape, melancia, watermelon, limão, lima, pera, pir, amora, blackberry, laranja, orange, maçã, apple, banana, banana, mamão, papaya. Abacaxi, pineapple, abacate, avocado. Agora a gente vai continuar falando sobre atividade. Atividade de inglês. Primeiro, coloque o Sestinho na ordem. A família, você vai colocar o nome na ordem. 1, 2, 3, 4, 5, você vai colocar o nome na ordem. 2, vamos responder em inglês as cores no exato lugar. Vermelho, vai colocar em inglês. Amarelo, azul, verde, laranja, cinza, rosa, branco e preto. Terceiro, ligue bem certinho. Cada número por extenso em inglês. 1, 17, 19, 20, 10, 9, 11, 5 e 6. Não esquecendo de dizer a vocês que segue um diário. Primeiro, atividade no caderno. Essa atividade que eu passei, vocês vão passar para o caderno e vão responder para quando voltar eu dar o visto. Segue a correção de história e religião. A correção desta atividade de inglês será dia 6, 4 de 2020. Estou morrendo de saudade de vocês. Correção de história. A correção de história, primeiro, Pedro e Augusto, Pedro, Márcio e Renato, avós paternos, Marcos. Isso é a correção de história. 3, A, C e D. 4, Tudo o que foi feito ou usado por pessoas que vivem ontem ou no dia que vivemos atual. 5, A vida de uma pessoa escrita por ela mesma. A correção de religião, primeiro, A, fraternidade e vida, dom e compromisso. B, viu, sentiu, compaixão e cuidou dele. 2, Campanha da fraternidade. 3, que o tema foi extraído da parábola do bom samaritano. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará ao quarto. 1, 2, 3, 4... Obrigado.